Fala pessoal, beleza? Bom dia, bom dia a todos, sejam bem-vindos, bora lá pra mais uma live rápida pra tentar ajudar e tirar o peso da consciência de algumas pessoas que querem uma solução para um cão que talvez esteja com problemas de coceira, problemas de lambedura, problemas que não cessam. Pessoas que estão cansadas com tentativas e alternativas de tratamento e não conseguem resolver problemas dos seus animais. Algumas conseguem acompanhamento veterinário, outras não conseguem, algumas estão sempre estudando e buscando novas técnicas, novas formas de poder fazer o tratamento para o animal, outras tentam naquilo que podem com coisas mais naturais, com alternativas mais caseiras, independente da forma com que você tenha utilizado para tratar o seu cão, essa live vai te esclarecer muito. Primeira coisa que vocês precisam entender, vou tentar ser bem breve, bem rápido, bem direto, por isso vocês que forem chegando, forem chegando, dá seu joinha, dá seu like, compartilhe com outras pessoas, se inscreve no canal se não for inscrito, lembrando que as lives só ficam salvas lá no nosso YouTube, a melhor plataforma para você assistir a live ao vivo, já adianto para vocês, às vezes, se o áudio não está legal, a melhor plataforma para vocês assistirem a live ao vivo é no TikTok, tá bom? Gravada é lá no YouTube, obrigado pela participação de todos, bora lá para ter uma excelente live, excelente aprendizado para essa semana de vocês. sempre que vocês forem chegando, coloco aqui embaixo a cidade de vocês, de que cidade você me assiste, tá? Adoro saber a cidade de vocês, inclusive estou aqui no sul da Bahia, quem sabe eu posso estar gravando a próxima live aí na sua cidade, quem está no litoral nordestino, com certeza vai receber minha presença, beleza? Bora lá então? Posso contar com a participação e apoio de vocês? Vamos lá. Eu falo aqui muito sobre técnicas e alternativas naturais para resolver os problemas do nosso cão. Basicamente, vou tentar explicar para vocês o motivo do meu trabalho e como é que eu posso te ajudar e você esclarecer a sua mente para ter a melhor escolha de decisão sobre o trabalho. Esses dois tipos de público que eu busco criar conteúdos. Primeiro tipo que tem o seu veterinário, que paga o seu veterinário, que paga os exames, que faz acompanhamento geral com o seu veterinário. No entanto, ainda existem falhas dentro do setor da saúde, no ensino dos profissionais da saúde, onde às vezes ele não explica tão bem sobre a doença do cachorro, não explica tão bem sobre o que está acontecendo, sobre a leitura do exame, interpretar tal coisa, como prever possíveis efeitos colaterais. Mas muitas vezes os profissionais não têm um bom relacionamento, uma boa dinâmica de explicação para o tutor, para o dono do cão. E é nesta hora que começam a surgir dúvidas. Dúvidas na cabeça das pessoas que pagam esse profissional e não sabem se está certo, se está errado, será que ele está fazendo o tratamento correto, será que existe uma alternativa melhor ou não? Será que eu estou fazendo errado? Será que é o veterinário que prescreveu errado? Será que meu cachorro realmente tem essa doença? Será que existem outras doenças que podem gerar esse mesmo sintoma? Então, esse é o primeiro público que acompanha meu trabalho. Pessoas que moram em uma grande cidade, têm um veterinário, acompanham com sua veterinária, mas têm dúvidas com relação àquilo que está se desdobrando no quadro do animal. O segundo público que eu crio conteúdo aqui são pessoas que moram em lugares afastados, cidades mais isoladas, sítios, chakras, fazendas, cidades pequenas, cidades onde não tem um veterinário ou pessoas que às vezes não têm condição de pagar para um veterinário e de acompanhar da forma correta. O grupo 1 é o grupo que faz correto todo o tratamento. É isso, é a essência. Você acompanhar com algum profissional, de preferência um profissional que você tenha confiança. Só que existem pessoas que estão no segundo grupo, que não têm um profissional, ou porque não têm dinheiro para pagar, ou porque moram num lugar, numa cidade, que não tem veterinário para pagar. Muitas cidades do Brasil não têm clínica veterinária, não têm hospital veterinário, não têm laboratório, não têm os medicamentos. E aí essas pessoas sofrem. E aí, quando você está em sofrimento, você recai a alternativas que estejam ao seu alcance. Alternativas as quais, que geralmente são as receitas caseiras e dicas da internet. E para atender esse segundo grupo de pessoas que busca esse tipo de conteúdo, eu crio muitas técnicas, estudo muitas técnicas sobre o que funciona e o que não funciona na condução natural para restaurar a saúde do cão. E eu venho estudando isso ao longo de muitos e muitos anos. Então, basicamente, eu tenho essas duas linhas de, eu não sou contra nenhuma conduta. Eu sou adepto de todas as condutas. Muitas pessoas me perguntam, Arthur, você é um veterinário integrativo? Você é um veterinário alopático? Você é um veterinário mais terapeuta? Não. Eu sou um veterinário aposentado que estou aqui para tentar te dar dicas daquilo que funciona. Não me rotulo de maneira alguma. Porque o meu objetivo é o único e simplesmente te ajudar. Nas condições que você tem. Por isso, eu gravo muitos vídeos falando sobre o vinagre de maçã, falando sobre a cúrcuma, falando sobre o orégano, a babosa e tantos produtos naturais que a gente pode utilizar para resolver problemas de saúde do nosso cão. Cachorro com dor, cachorro de sofrimento, problemas neurológicos. E ao longo desse período, eu desenvolvi a minha técnica, o meu método de diagnóstico, avaliação, onde eu pego o animal, simplesmente pego o animal, a descrição do problema que você passa, eu coloco esse animal dentro do meu gabarito, que é a minha metodologia. Com base nessa execução, grande parte dos animais restauram a saúde. Outra parte deles não restaura. Uma parte das pessoas não consegue fazer aplicação de todas as técnicas. E para isso eu resolvi fazer essa live. Porque você tem limitações. Eu tenho as minhas limitações. Mas estou aqui hoje gravando essa live, nestas condições, para cumprir a minha limitação. Chovendo demais lá fora, ventando demais lá fora. Está tudo alagado. Como é que eu vou fazer? Não vou deixar vocês na mão. Vou fazer a live dentro das condições que eu tenha. Talvez o áudio não fique bom. Talvez a imagem não fique bom. Mas eu tento fazer o melhor que eu posso, na condição que eu tenho. Para não deixar de fazer a minha obrigação e ajudar as pessoas. A mesma coisa vai ser você com o seu cachorro. Independente de você ter visto lá a live, onde eu falo sobre os pilares da saúde do cão. Que é fundamental você dar apoio cognitivo para o seu cão. Estímulo cognitivo. Você fazer atividade física para o seu cão. Se você não tem condições de sair à rua. De passear. De pagar um adestrador. De fazer o curso. Se você não tem esta condição. Faça o seu melhor na condição que você tem. Mas não falte na tentativa. Não simplesmente rotule e fale. Não, eu não posso passear. Não, eu não posso fazer tal coisa. Não, eu não posso pagar. Eu não vou passear porque eu não posso pagar. Eu não vou. Não faça isso. Faça o que você pode na condição que você tem. E existem várias alternativas. Para você estimular o cognitivo do seu cão. Estimular a atividade física do seu cão. Em casa. Simples assim. Existem várias alternativas. Inclusive para o pessoal que está entrando no nosso curso novo. Nosso curso Restauracão. Eu estou criando muitas condutas e aulas lá específicas para isso. Para pessoas aprenderem a usar suas próprias limitações. Mas o principal para vocês entenderem. É que não é porque o seu animal está com um determinado tipo de doença. Um determinado tipo de coceira. Que você vai conseguir restaurar 100% a saúde dele. Apenas com dicas naturais. Não é tão simples assim. Existem muitas técnicas. Muitas dicas que funcionam. Mas existem algumas que não funcionam para o seu cão. Funcionam para outros animais. Cada cão tem um tipo de problema. Nesse caso específico. Que é um assunto. Geral. Que muitas pessoas têm dúvidas. É o que? Meu cachorro não para de coçar. Coça, 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 coça. Coça o tempo todo. 100% do tempo. Chega feridas. Chega a formar machucados na pele. Meu cachorro lambe. Lambe, 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 lambe. Deixar o pelo marrondo. Pelo cair e ficar sem pelo no lugar. Ou seja, estes dois comportamentos. Eles estão ligados muitas vezes a aspectos emocionais. Aspectos comportamentais e psicológicos. Exatamente pela falta de atividade física. Pela falta de atividade cognitiva. E pelo excesso de humanização. Só que esse cão. Ele está junto com você. Ele está ligado a você. Portanto, se você tiver problemas de saúde. Se você estiver passando por problemas psicológicos. Problemas pessoais e emocionais. Você é o responsável pelo seu cão. Portanto, a única maneira de você curar um cão. Mesmo que com dicas e soluções naturais. A única maneira de você curar um cão doente. Com recedivas. Com problemas recorrentes. A única maneira de curar um cão. Com este tipo de problema. É quando você, a partir das causas. Dos cães que ficam se lambendo. Dos cães que ficam se coçando. Grande parte das causas. É devido a aspectos emocionais. Comportamentais e psicológicos. É esperado que a pessoa que esteja lidando com esse animal. Que queira curar esse cão. Também esteja passando por problemas emocionais. Comportamentais e psicológicos. Porque o cão é uma extensão do dono. É muito difícil. É muito difícil. A gente pegar um cão com problema de saúde. Se o dono não tem algum problema de saúde. É muito difícil. Assim como é muito difícil. Você pegar um dono saudável. E você pegar o cão doente. Porque é uma extensão. O cão nos traz a extensão daquilo que está em mim. A extensão daquilo que muitas vezes falta em mim. Então eu tenho que me curar para curar o meu cão. Segundo ponto. Falando especificamente sobre o quadro das dermatites. Cães com problemas de pele de forma geral. Existem cinco motivos dos problemas de pele. Tenho vídeos aqui no canal explicando em detalhes. Cinco motivos principais. Parasitas. No caso pulgas, carrapatos e sarna. Você tem fungos, bactérias. São os principais agressores. Esses três são os três principais agressores da pele do nosso cão. Depois você tem machucados. Batida, pancada, corte, ferida, mordida. E você vai ter as causas alérgicas. Dentro das causas alérgicas. A gente poderia desdobrar por mais ou mais dez. Inclusive lá no nosso curso, os problemas de pele e coceiro dos cães. Eu descrevo uma aula para cada uma dessas possibilidades. A causa alimentar, causa ambiental, causa de tapete, poeira, amaciante, sofá. Tipo de vasilha de comida. Tipo de casinha. Tudo. Então, ou seja. A maior parte das vezes. As pessoas, elas tendem a ir apenas para a possibilidade alérgica. Ah, meu cachorro é atópico. Meu cachorro tem atopia. Meu cachorro é atópico. Meu cachorro... O problema dele é esse. E muitas vezes não é isso. Muitas vezes ele até pode ter alguma reação alérgica. Mas essa reação alérgica é devido a uma baixa imunidade que vem por conta de uma debilidade mental, comportamental, psicológica. Vocês estão entendendo? Ou seja, emocional, comportamental, psicológico são os pilares cognitivos desse cão. Que geralmente é o que está faltando para o dono. Se eu muitas vezes, se eu muitas vezes não consigo, se eu muitas vezes não consigo equilibrar a minha vida com a vida do meu cão, eu tendo a impor problemas a ele. Mas não que seja culpa sua. Não é culpa sua. Você apenas está fazendo aquilo que você pode na condição que você tem. É o que você pode fazer? Se é o que você pode fazer agora, faça. Enquanto você não tem condições melhores para fazer algo melhor. Só que assumir essa responsabilidade, assumir essa culpa, é necessária para que você vença essa etapa. Porque a partir do momento que você assume essa culpa, você fala Vou cuidar de mim. Vou cuidar do meu. Emocional, psicológico, cognitivo. Se você não cuidar de si, você não cuida do seu cão. Mesmo que você assista mil vídeos meus falando sobre vinagre de maçã, sobre ababosa, sobre aloe vera, camomila, orégano. Você pode assistir todos os vídeos e tentar colocar todas as dicas da hidratação, do leite de avê. Pode colocar todas as dicas em prática. Não vão funcionar. Porque existem cinco causas dos problemas de pele dos cães. Qual dessas cinco é o seu? Qual dessas cinco é o seu? Você não sabe. Ou nenhum dessas cinco, porque estão dentro do aspecto alergia, ele está ligado com essa questão psicológica, comportamental. Então, você tem que entender. É responsabilidade sua. Se é responsabilidade sua, você se trata. Para depois tratar o cachorro. Dentro do tratamento do cachorro, não adianta você impor que uma dica natural, uma dica de um vídeo, resolva o problema do seu cão. Não vai resolver. Você apenas vai fazer tentativas, tentativas, tentativas frustradas. Não vai conseguir resultados. Porque a origem do problema está em mim. Enquanto eu não me trato, enquanto eu não resolvo o meu problema para suprir esses pilares de saúde do meu cão, que são os pilares mais naturais, enquanto eu não me trato para suprir esses pilares básicos de saúde do meu cão, meu cão vai ter que tomar os tratamentos normais e corriqueiros que talvez você não queira. Por conta dos efeitos colaterais. Então, existem casos onde as pessoas estão dispostas e têm condição, têm saúde para aplicar as técnicas. E existem casos onde a pessoa precisa, primeiro, tratar de si para se preparar para oferecer os pilares de saúde para o cão. E nesse meio tempo, para não deixar o cão sem nada, para não deixar o cão sem tratamento, eu tenho que utilizar as condutas normais. Das quais a maior parte das pessoas que recorrem a essas dicas são contra. Que é o quê? Que é exatamente o corticoide, as injeções anticoceira, os produtos comerciais. Mas, muitas vezes, a gente coloca o corticoide como um vilão, o citopoint, o apocoel como vilão, os clorestenhos, peróxido e benzoíla, cetoconan, a gente, às vezes, coloca esses produtos como sendo vilão. Mas, muitas vezes, mesmo os antibióticos e tudo mais, muitas vezes, eles não são vilões. Porque eles estão cumprindo uma etapa do tratamento. Que é o quê? A etapa do tratamento onde eu curo a mim mesmo. Quando eu me curo, enquanto eu me curo, esse cão está tomando o medicamento normal. Ah, vai ter problema? Vai ter problema. Mas, paciência. Primeiro se resolve um problema de cada vez. Primeiro você resolve um problema de cada vez. E aí, é o tempo que você tem para resolver o seu problema. E aí, sim, eu poder resolver o problema do meu animal. Depois, estabilizado, poder utilizar as técnicas mais naturais, mais brandas. Porque, desta forma, eu estarei bem para cuidar do meu cão. Caso contrário, não. Caso contrário, você nunca vai ter a solução. Você vai sempre estar faltando algo. E, às vezes, está faltando algo em você e não no cão. Portanto, eu não sou contra os tratamentos com base nos corticóides, nos antibióticos ou injeções de anticoceira. Eu não sou contra. Existem pessoas que precisam disso. Existem pessoas que não precisam disso. Quem é você? Quem é você nessa história? Você está exigindo que o vinagre de maçã resolva o problema do problema do seu cão? Você está exigindo que a dica da hidratação que eu dei resolva o problema do seu cão? Porque, às vezes, não vai resolver. Porque você não está pronto para isso ainda. Existem casos que sim. Existem casos que não. Quem é você? Os medicamentos que existem na farmácia, no comércio, são necessários em etapas de tratamento. Eu sou contra quando eu digo que a única alternativa, a única maneira de resolver e de curar é essa. Não. Não é a única. Mas, talvez, para você, seja a única. Porque, talvez, você não esteja preparado para aplicar os pilares da saúde do seu cão. Que é através da aplicação dos pilares da saúde do seu cão. Que você consegue restaurar a saúde dele. Só que, sem saúde, você só pode dar aquilo que você tem. Se você não tem saúde, você não vai promover saúde para o seu cão. Então, você tem que promover remédios para o seu cão enquanto você cuida da sua saúde. Quando você estiver com saúde, agora sim, eu restauro a saúde do meu cão. Vocês estão entendendo? Basicamente, este é o processo que as pessoas têm que entender. Não existe milagre na natureza. Não existe milagre do medicamento natural, do medicamento caseiro. Apesar de funcionar. Apesar de ajudar. Apesar de resolver. Não é para todas as pessoas. Ele não pode ser responsável por tudo. Existem etapas onde ele precisa ser usado. E, para finalizar essa live... Quem está gostando da Live Tech 2, edita aí 5555 quem está gostando. Para finalizar, eu preciso que vocês entendam o quê? Todas as técnicas de tratamento, independente de qual seja, todas elas. Elas precisam ser utilizadas durante, no mínimo, três meses. No mínimo, três meses. Muitas vezes as pessoas falam assim, Arthur, eu tentei a dica lá do Violeta Genciana e não funcionou. Quantas vezes você fez? Ah, eu fiz uma vez. Desculpa, não funciona. Não funciona. Ah, doutor, eu fiz lá a técnica da hidratação, mas não resolveu. Mas, desculpa, não é uma varinha mágica. Uma vez, duas vezes, três. Não resolve. Realmente não resolve. É três meses, no mínimo, condutas semanais, para a gente utilizar durante três meses. Menos de 30 dias, não dá para você fazer avaliação de nenhuma técnica. De qualquer tipo de tratamento. Ah, eu quero acabar com carrapato. Não acaba com menos de um mês. É, no mínimo, um mês. Para você ter a solução definitiva, é três meses. Ah, mas meu cachorro está com otite. Três meses. No mínimo, da utilização de qualquer uma das técnicas de tratamento, qualquer uma das bases de tratamento, é no mínimo, 30 dias. Um mês. Não tem como você exigir que cure. Ah, mas eu tentei fazer o banho lá da camomila, não acalmou a coceira. Mas quantas vezes você fez? Ah, eu fiz duas. Desculpa. Não. Vai, Resul. E aí, a ansiedade impera a ponto de você não conseguir seguir um passo a passo. Você não consegue seguir o passo a passo. Você não consegue ter paciência para seguir um cronograma. E aí, como é que você vai resolver um problema se você não consegue seguir o passo a passo do cronograma? Não dá. Não dá para você chegar na escola e falar, não, eu vou aprender hoje geografia. Mas você já aprendeu a ler? Não. Não, eu não sei ler, mas eu quero aprender geografia. Não tem jeito. Como é que você vai aprender lá as operações mais complexas de matemática se você não sabe fazer contrair mais, não sabe fazer contrair menos, não sabe a tabuada? Desculpa. Não dá. Não tem condições. E assim é os tratamentos. Você precisa utilizar a linha de tratamento durante o tempo que precisa ser feito. E eu estou dizendo, no mínimo, três meses. Se você tentou qualquer técnica, ah, eu tentei isso, não funcionou, tentei isso, não funcionou. Gente, eu faço as consultorias online hoje, faço as consultorias no WhatsApp, e dentro das consultorias do WhatsApp, eu vejo muitas pessoas ansiosas. Ah, eu vi um vídeo seu sobre tal, mas não funcionou. Mas você viu um vídeo e tentou uma vez, claro que não funciona. E o seu cão tem qual dos cinco problemas de pele? Qual dos cinco problemas de pele? Qual deles é o motivo do seu? Ah, não sei. E por que você usou o vinagre, então, se o seu cachorro não tem fungo? Se o seu cachorro não tem bactéria, por que você usou o vinagre? Não usei a camomila, mas por que se a pele não está irritada, por que você está usando a camomila? Errado. Usou a técnica errada da forma errada. Que mesmo se tivesse usado durante um tempo real, poderia ter tido algum efeito. Por isso eu digo, neste caso, é melhor que você esteja usando, então, os produtos alopáticos, os xampus terapêuticos e os medicamentos de farmácia prescritos pelo seu veterinário, pela indicação lá do rapaz da agropecuária, melhor que você siga aquilo do que você sair aleatoriamente caçando dicas mirabolantes na internet sem ter uma noção de qual é a base, de por que usar, como usar e quanto usar. Sério, gente. Assistam essa live de novo, desde o começo, para vocês entenderem isso. Porque tem pessoas que não estão preparadas nem para usar produtos naturais. Infelizmente, tá? Mas eu falo isso não por mal, falo isso não para culpar nada. Eu falo pelo bem, para tentar ajudar e dar um chacoalhão nas pessoas, para as pessoas entenderem. Nossa, verdade, né? Verdade. E eu, pô, separei do marido, briguei com meu filho, fui demitido no trabalho, recebi uma, não sei o que, uma dívida do banco. Pô, como é que essa pessoa vai ter saúde para cuidar do cachorro? Não tem. Como é que a pessoa vai poder escolher a melhor forma de resolver o problema de pele do cachorro? Não tem. Primeiro, ela resolve dela. Porque, como eu falei, a maior parte dos problemas do seu cão vem nos pilares comportamental, mental, emocional do seu cão. Quem gostou da live de hoje? Dita aí 10, 10, 10, 10. Obrigado pela participação de todos. Um grande abraço a vocês. Quem quiser falar comigo ou mesmo. Gente, eu estou me esforçando muito dentro desse novo curso. O nosso curso Restaura Cão. Estou me esforçando muito para dar aulas muito diretas, muito passo a passo. Inclusive com apoio emocional para as pessoas aprenderem a lidar com isso, aprenderem a conviver com isso, a entenderem quais são os primeiros passos. Porque eu sei que é difícil, eu sei que é complexo, eu sei que é muito conteúdo e às vezes você se perde. Dentro desse nosso novo treinamento, eu estou fazendo a consultoria com cada um dos novos alunos. Para poder montar as aulas personalizadas, para você entender exatamente a etapa que você está. E à medida que você segue um cronograma, agora você sabe. Ah, entendi. Então eu vou fazer a primeira série. Ótimo. Agora aprendi a ler e escrever. Agora eu vou fazer a segunda série. Ah, legal. Agora já sei interpretar texto. Ah, legal. Agora eu vou fazer a terceira série. Ah, agora já entendi. Geografia, matemática. Ah, que legal. E aí você vai evoluindo, compreendendo você, compreendendo o seu cão. E aí, depois de compreender você, compreender seu cão, aí é que você começa a montar tratamentos para realmente curar seu cão. Não é comprei o curso, vi um vídeo e curei meu cão. Não. Você aprende primeiro, para depois você colocar em prática e aí sim persistir. Porque só colocar em prática é fácil. O duro é você se manter colocando em prática, mantendo a constância, paciência e persistência. Que aplicar a técnica uma vez não dá certo. Beleza? Grande abraço a vocês. Dicadoveterinario.com, o site, para vocês conhecerem todas as informações. Provavelmente está aqui na descrição, no primeiro link, comentário fixado. Mas no nosso site, dicadoveterinario.com, jogou no Google, você vai achar nosso canal, nosso site. Nosso site tem todas as informações. Nossas redes sociais, um botãozinho para você enviar suas dúvidas, para sugerir temas para nossas lives. Nossos cursos, nossos treinamentos. Nosso espaço de consultoria pelo WhatsApp, caso você queira falar comigo. Ótimo dia para vocês. Tchau. 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 Obrigado.